O alerta e as profecias da mística Marie-Julie para a apostasia do clero. Marie-Julie, esta grande mística, quantas profecias fez, quantos acertos. Marie-Julie profetizou as duas guerras mundiais, profetizou a eleição do Papa São Pio X, as diversas perseguições à igreja, o castigo e o destino da França apóstata, quantas e quantas profecias. E aqui ela também faz profecias e alerta ao clero. Mas antes de começar esse vídeo, antes de iniciar com as profecias de Marie-Julie, Devemos lembrar que não devemos nunca criticar um sacerdote. Nunca falar mal de nome algum, de nenhum dos padres, por motivo quer que seja. Eu vou até deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre o assunto chamado Nunca fale mal de nenhum padre, a partir das visões de Santa Catarina. Também devemos lembrar o exemplo do Padre Pio. Para quem assistiu o filme, viu, quando um homem tenta falar mal de um bispo, por mais motivos que ele tivesse, o Padre Pio dá um bofetão na cara deste homem, dizendo quem você é para falar mal de um bispo da igreja. O Padre Pio se oferecia como vítima, a uma vítima, pelos sacerdotes. Então qual o objetivo do vídeo? O objetivo do vídeo, a partir das profecias de Marie-Julie, é para que nós possamos fazer algo, possamos ajudar nessa situação tão difícil que nós vivemos, em que a profecia de Marie-Julie cada vez mais se concretiza. Nós vemos Nossa Senhora também fazendo alertas ao clero, Nossa Senhora em La Salete, falando sobre esse assunto. No livro Azul, que em Padre Gobbi, também, a partir das locuções de Nossa Senhora, também fala muitas vezes da rebelião, das graves situações que estão acontecendo com o clero. Então Nossa Senhora falou, Mística Marie-Julie fala, Diante disso, devemos ter a nossa posição. E qual é a nossa posição? Nós devemos, temos a obrigação, de rezar pelos sacerdotes. Então, quero deixar aqui algumas orientações. Que nós possamos sempre, todos os dias, rezar pela conversão e santificação do clero. Nós devemos, e podemos sempre, oferecer a comunhão também pelos sacerdotes, pela conversão e santificação do clero. É muito fácil, é muito fácil. Eu vejo na internet, muitos falando mal, da igreja, do clero, dos sacerdotes, dos bispos. É muito fácil simplesmente criticar. O difícil é rezar. É se comprometer a ajudá-los. Eles precisam muito de nossas orações. Precisam muito. Quantas mensagens não foram dadas? As mensagens de Marie-Julie foram do ano de 1800. As mensagens de Nossa Senhora também. Quanto tempo. E os fiéis, os leigos, não atenderam os pedidos. Não rezam. Não ajudam os sacerdotes. Ficam apenas criticando. Isso é muito triste. É muito triste. Temos um papel essencial. Oferecer. Oferecer como a pequena Jacinta, que oferecia pequenos sacrifícios pelo Papa. Então, antes de criticar, que é muito fácil, devemos fazer algo. Se não for fazer igual ao Padre Pio, que é se oferecer como uma vítima, fazer o que estiver ao nosso alcance. Oferecer pequenos sacrifícios. Ofereça todo dia um pequeno sacrifício. Eu ofereço esse pequeno sacrifício pelo meu pároco. Eu ofereço esse pequeno sacrifício pelo Papa. Eu ofereço esse pequeno sacrifício pelo clero. É muito fácil a gente ver pessoas criticando. Ah, porque na minha igreja o Padre faz isso. Ah, porque na minha igreja o Padre faz aquilo. Mas quem faz algo pelo Padre? Quem faz algo pelo Padre? Então, oferecer pequenos sacrifícios. Oferecer orações. Todos os dias. Oferecer o seu terço. Quando for rezar o terço, ofereça. Eu ofereço pela conversão e santificação do clero. Oferecer também a Santa Comunhão. O que mais especial podemos fazer é oferecer a Santa Comunhão. É muito triste porque hoje não se oferece mais. Vai à missa. Pede-se mil coisas. Mas poucos lembram de rezar pelo sacerdote que está ali dando a graça de você receber a Eucaristia. Reze a partir de hoje pelo seu pároco. Reze todos os dias pelo meu pároco. Pelos párocos. Pelos padres. Todos aqui da minha diocese. Pelo meu bispo. Pelo Papa. Então, esse vídeo, para mostrar as profecias, é muito importante fazer essas ressalvas. Nós temos uma obrigação. Se os sacerdotes estão chegando a esse ponto, se estão tendo muitas apostasias, em parte é culpa nossa. Porque não estamos rezando pelos sacerdotes. Não estamos rezando pelo clero. Não estamos rezando. Então, depois de todas essas informações preliminares, vamos para as revelações. Marie-Jolie diz, em 1881. Estão a ponto de ver esses que governam a igreja. Esses estão agora dando as suas vidas. Dando as suas vidas e as suas forças para aqueles que estabelecem um governo fatal. Fecham os santuários e se entregam às desordens do inferno. Nessa profecia, então, Marie-Jolie vê alguns desses sacerdotes cooperando com governos. Governos que estão sob mando do inferno. E prejudicando, prejudicando o verdadeiro interesse do corpo místico de Cristo. Fechando os santuários. No dia 19 de setembro de 1881. Mais uma profecia. O sacerdote não é mais humilde, não é mais respeitoso. É frívolo e frio no santo serviço. Ele pensa em reforçar seu corpo, enquanto deixam as almas gemerem sem consolação. As festas pagãs serão terrivelmente pagas na eternidade. Então, aqui, uma crítica ao serviço. Mais preocupado com o corpo do que com a alma. Em que as festas pagãs introduzidas na igreja, no lugar das festas genuinamente católicas, serão terrivelmente pagas na eternidade. E ela continua. Veremos as traições que terão lugar no dia em que o terror seja manifesto. Para salvar a vida do corpo, muitos perderão suas almas. Infelizmente, contrariando o que nosso Senhor diz no Evangelho. Infelizmente. Marie Julie continua. Mais tarde, nosso Senhor me ensinou o número de apostasias no momento do evento fatal. Serão os ministros de Deus que serão os primeiros a começar. Nem todos eles. E aqui também é importante essa ressalva. Não são todos que vão ir para a apostasia. Não são todos que estão em pecado. Não. É uma parte. Este castigo abrirá os céus. E o Deus da vingança aparecerá como uma demonstração de justiça. Nunca havia visto de tão perto a ira de Deus. Ai dos pastores que deixam o rebanho. Ai dos pastores que deixam o rebanho. Aqui lembrando a principal obrigação de um sacerdote. É estar junto ao seu rebanho. E ai daqueles que deixam essa obrigação. Em 1896. Eu fiz tudo o que pude para salvar o meu povo dos castigos. Muitos sacerdotes se queixaram e não creram em minha palavra imaculada. Eles me desagradam profundamente e ofenderam o santo dos santos. Então, também sendo revelada a Maria e a Jolie, a falta. A falta de crença. Nas mensagens que Nossa Senhora e Nosso Senhor foram dando ao longo da história. Em outra ocasião. Eu anuncio um terrível castigo para aqueles que eu revesti com as vestimentas sagradas e enchi de graças. Eles perseguem a minha igreja. Eles são muito culpáveis. Não todos. Mas muitos. A grande maioria. Eu conheço suas intenções. Conheço seus pensamentos. Vejo a debilidade apoderar-se dos meus sacerdotes. A um grau espantoso. A maior parte não estão do lado realista. Eles estão no lado que semeia. Neste pobre país em que o seu patrão é a cor do sangue e do terror. Mais que nunca o número de sacerdotes que se podem chamar de verdadeiros ministros de Deus é verdadeiramente pequeno. Haverão escândalos. Haverão escândalos. Se poderá esperar todo tipo de coisa. O coração da igreja tem agora só uma ferida sangrando. Hoje o crime. O crime de hoje é levado ao pé do altar. E em 1901 Nossa Senhora disse. Nossa Senhora disse isso em 19 de setembro. Festa de La Salete em que ela, com lágrimas e mais lágrimas, queria dar a boa notícia. Ajudar na conversão. Porém, Nossa Senhora trazia más notícias se eles continuassem com as suas iniquidades. E foi o que aconteceu. Eles fizeram pouco caso do que eu revelei. Agora é o momento que essas grandes promessas se cumprirão. Em que as autoridades da igreja menosprezaram. Eles não quiseram a luz. Eu sofri muito por tudo isso. Adoro, primo, meu coração neste momento. A espada mais dolorosa agora é ver as disposições que foram tomadas. E as que estão serem feitas. Em ver os pastores separando-se eles mesmos da Sagrada União. Que dirige e governa a Santa Igreja. Meus filhos, quando eu recordo o dia em que trouxe meus avisos na montanha santa de La Salete. Há um mundo ameaçado. Quando eu recordo a áspera recepção às minhas palavras. Não por todos, mas por muitos. E aqueles a quem deviam fazê-la conhecida pelas almas. Coração e espírito de meus filhos com uma grande confiança. Profunda profundidade. Eles não prestaram atenção. Eles desprezaram. E a maioria deles rechaçaram sua confiança. Quando eu vejo o que se espera para a terra. Minhas lágrimas brotam de novo. Falsos apóstolos debaixo de aparência de doces palavras. E falsas promessas e dizendo mentiras. Induzindo meus amados filhos a salvar suas vidas das tempestades e do perigo de sangue. Os asseguro que fujam da mesma sombra desses homens. Que não são outros, senão os inimigos do meu divino filho. Mais uma vez eu quero dizer essa imensa dor. Eu vejo pastores na cabeça da santa igreja. E eu quando vejo essa irreparável outragem. O exemplo mortal do que será um desastre para o meu amado povo. Quando eu vejo essa união romper-se. Minha dor é imensa. E o céu está irritado grandemente. Reze por esses pastores cuja debilidade causará a perda de uma multidão de almas. Reze por esses pastores cuja debilidade causará a perda de uma multidão de almas. Reze por esses pastores cuja debilidade causará a perda de uma multidão de almas. Foi o que Nossa Senhora repetiu três vezes. E aqui Nossa Senhora falando que em La Salete o quanto ela queria. Ela apareceu chorando. Para que a mensagem dela fosse atendida. E não foi. Fizeram pouco caso. Fizeram pouco caso. E ao invés de passarem a mensagem. Por mais preocupante e alarmante que seja a mensagem. Preferiram substituir por palavras doces. É o que hoje infelizmente nós vemos por toda parte. Somente se falando palavras doces. Como se estivesse tudo perfeito. Nunca o mundo pecou tanto. Nunca o mundo esteve tanto na desgraça do pecado. E tudo parece uma maravilha. Tudo parece perfeito. Em que todos estão sendo salvos. Em que todos vão ao paraíso. E infelizmente não se fala mais do inferno. Não se fala do purgatório. Não se fala mais do pecado. Nossa Senhora queria a conversão. E hoje o que menos se tem é a conversão. E Nossa Senhora, ela fala o que devemos fazer. Reze por esses pastores. Então, foi o que eu falei no começo do vídeo. Não adianta. Não devemos. Não devemos criticar. Ah, o Padre João. Ah, o Padre José. Ah, o Padre Luiz. Ah, o Padre... Não. O que adianta? Falar o nome do Padre. Criticar. Você está picando desse jeito. Além de você não ajudar os sacerdotes. Você está picando. Devemos rezar por esses pastores. É o que Nossa Senhora disse. Olha só como Nossa Senhora é. Em nenhum momento ela critica. Ela não dá nenhum nome. Em nenhum momento. Em todas as aparições. Em profecias. Nunca ela fala. Olha. O Bispo João. Olha. Ela nunca dá nome. Ela somente dá mensagem. Infelizmente é isso que está acontecendo. Está tendo que ser uma apostasia. dos leigos, do clero. E devemos rezar. É isso que devemos fazer. Esta é a grande lição das mensagens. E continuando. Em 1903. Os avisos do santo dos santos foram desprezados. Suas palavras foram rejeitadas. Por aqueles que deveriam tê-las propagado. Escutado. Aumentado a graça do amor. Mas que cruz tão pesado os esperam. Uma pesada carga os oprimirá. Uma justiça distinta está reservada para eles. Então aqui. Muitos. Às vezes ficam inconformados. Não é justo esse padre fazer tal coisa. Não cabe a você julgar. Não cabe a mim. Não cabe a ninguém. Não cabe a ninguém. Cabe a Deus julgar. E aqui é mesmo dito. Uma justiça distinta está reservada para eles. Infelizmente aqueles padres, sacerdotes. Que não mudarem de vida. Que não se converterem. Que não estiverem no caminho certo. Terão uma justiça. Uma justiça própria para eles. Mas não cabe a nós darmos. Nunca. Nunca. Não cabe a nós julgarmos e darmos essa justiça. E nosso Senhor especifica. Ai do sacerdote que não refletir sobre enorme responsabilidade. Que terá que me devolver. Aqui lembramos a parábola dos talentos. E lembramos quanto mais for dado, mais será cobrado. Ninguém tem uma missão tão alta e tão nobre quanto o sacerdote. O sacerdote é aquele que mais pode se santificar. Mas também é aquele que mais vai ser cobrado. Que responsabilidade. Que o sacerdote sempre reflita sobre a grande missão. A vocação que ele tem. As maiorias estão prontos para entregar sua fé para salvar seus corpos. O sofrimento que causam para a igreja nunca se poderá reparar. Dentro de pouco tempo, os pastores da igreja escandalizarão por toda parte. E eles receberão a última espada da confiança da Santa Igreja. Mais do que nunca, o número de sacerdotes que se podem chamar de verdadeiros ministros de Deus é verdadeiramente pequeno. E aqui nós vamos percebendo a apostasia. Cada vez a dificuldade. Cada vez a maior luta. Que nós percebemos no nosso tempo. Se nós leigos temos grandes batalhas e grandes lutas espirituais, imagine os sacerdotes. E muitos deles estão infelizmente se desviando. Se perdendo. Esta é a mensagem, o alerta de Marie-Julie. Cada vez tem sido menor o número de sacerdotes fiéis. Mas diante disso, o que devemos fazer? Oração, comunhão, penitência. Oferecer pequenos sacrifícios. Oferecer o Santo Terço. E oferecer a comunhão. Ofereça pelo seu paroco, pelos padres da sua diocese. Ofereça pelo seu bispo. Pelos padres do Brasil, pelo clero do Brasil. Pela toda a hierarquia. Pelo Papa. É isso que devemos fazer. Não somente com palavras soltas e vazias. E críticas e mais críticas. Devemos fazer algo de concreto. E mais uma dica. Se possível, escolha um dia do mês. Escolha um dia, por exemplo, todo dia 5. E ofereça esse dia pelos sacerdotes. Todo dia 5 eu vou oferecer todos os meus méritos. Todas as minhas boas ações. Pela conversão e santificação dos sacerdotes. Do clero. Olha só que coisa maravilhosa. Isso é o mais importante. Essa é a grande lição do vídeo. Diante dessas profecias. Não se revoltar. Nós temos culpa disso. Porque se o clero está assim é porque nós deixamos de rezar. E o clero ficando desse jeito. Ele vai arrastando também aos fiéis. E vamos nos afundando junto. Não tem um culpado sozinho. Todos somos culpados nessa situação. O que devemos fazer é rezar. E rezar muito. Porque nós sabemos que a apostasia está cada vez maior. E é graças à apostasia que virão os grandes castigos. E é graças à apostasia que virá os três dias de escuridão. Então que possamos ao máximo evitar essa apostasia. Ficar firmes. Não apostatar. E também ajudar por meio de nossas orações, sacrifícios e comunhões. Para que cada vez mais o número seja diminuído. E mais almas possam ser salvas. Que Nossa Senhora nos ajude. Nos ajude. Ela tem tanto amor pelos sacerdotes e seus filhos prediletos. Que também possamos ter um amor e um carinho também com o clero. E possamos ajudá-los. Para finalizar o vídeo. Conheça e adquira os sacramentais que foram revelados a Marie e Julie. No número que está aqui no vídeo.